O Pipoca daqui está fazendo aniversário, 12 anos em 2021! Parabéns, senhores, parabéns! Parabéns! O Pipoca nasceu no dia 7 de outubro de 2009! Essa data está registrada, inclusive, aqui no nosso canal do YouTube, na abinha sobre... Você vai lá, você vai ver, criado em... Tá, 7 de outubro de 2009! Então, 12 anos, e nós vamos aproveitar... Passa assim, né, Bruno? Passa voando, né, cara? Caramba! Nós vamos aproveitar essa ocasião pra falar um pouco da nossa trajetória empresarial! É um tema que muita gente já sabe, porque a gente falou bastante disso ao longo de todos esses anos! Sim! Em vídeos explicados! A playlist Saga da Editora, por exemplo, tem toda a nossa história, mas... Nunca teve um vídeo consolidado, né? É organizado assim, não! Sobre a nossa experiência! É, já teve de como a gente fundou o canal, de como a gente virou editor e tal, mas como empresário, que a gente transformou o canal numa editora de história em quadrinhos e livros, isso não tem! Nossa, e olhando pra trás, olhando em retrospecto, montando essa pauta aqui, a gente vê o tanto de coisa que foi realizada nesses últimos anos, cara! É verdade, cara! É um negócio impressionante! Chegou uma hora que eu falei, ô louco, isso tudo... Doideiro! Nós mesmo, né? Mas tem uma coisa bastante importante, galera, que é o seguinte, não existe na vida aquela estrada de tijolos amarelos, né? Esta é a nossa experiência que funcionou pra gente e que nós queríamos passar pra vocês, falar como foi essa experiência pra gente funcionou e a gente acredita que é válido de modo geral, né? Mas não existe... Existe o caminho das pedras, mas a estrada de tijolos amarelos não tem. Quando nós começamos nessa estrada, a gente nem imaginava que o dia tá aqui com o editor e tudo, sabe? As coisas foram acontecendo, a gente foi adaptando o percurso, tendo sacadas durante a caminhada e... Sabendo aproveitar as oportunidades e tirar fruto daquilo, né? Tirar fruto. E aí a gente... Você usou a palavra adaptar, isso é importantíssimo, né? Adaptar o percurso, né? Adapte-se ou morra. Exatamente, mano. E aí a gente organizou numa pautinha que a gente até, pra não perder as ideias de vista, vamos usar aqui pra seguir o bate-papo e nós dividimos em sete tópicos, basicamente, A gente podia comprar o Teleprompter, né? Mas eu acho que esse estilo freestyle nosso aqui é um dos charmes do... Somos empresários, porém não tão profissionais em todos os aspectos ainda. Essa coisa do Teleprompter é falha mesmo. Podia ser um tábio, que uma parada não, mas vai estar impressa aqui, um pôr de rascunho, mano. E nós organizamos em sete etapas, né? Tipo, como tudo começou. A segunda etapa, a noção que a gente tem que ter das nossas competências. A terceira, o que que precisa pra começar um negócio do zero. A quarta etapa, qual é a perspectiva que você vai ter pra sua empresa, o que que ela vai nascer pra fazer, a missão dela, né? A quinta etapa, a importância de você se manter atualizado. A sexta etapa, o pensamento que você tem que ter enquanto empresário, enquanto patrão, vamos colocar assim. E em sétimo, a necessidade de você ter uma boa saúde mental. E pra que isso, né? Então são sete etapas. Fica aqui no vídeo, já deixa esse like e vamos que vamos. Não pule para a sexta ou para a sétima, se você gostou delas. A gente provavelmente vai ter bastante informação legal em todas. Uma linda, aquela outra, uma faz todo sentido. E acompanhando a nossa história, apontando de novo o que você falou, talvez você se inspire para uma jornada própria aí, né? Pra sua própria jornada. Então vamos lá na primeira etapa. Quando o Pipoca e Nanquim surgiu lá atrás, em 2009? Como foi e por que foi? Galera, uma coisa tem que ser pontuada de cara. Quando nasceu, o objetivo não era ganhar dinheiro. Não. Nunca foi ganhar dinheiro quando nasceu o Pipoca e Nanquim, cara. Sempre foi conversar sobre quadrinhos. Basicamente isso. Levar a nossa paixão ao maior número de pessoas possível. É, transmitir a alegria que os quadrinhos nos dão. Até porque cada um tinha a sua própria profissão, né? Sim. Vivia disso e tal. Ah, vamos fazer uma coisa que a gente gosta? Que seja, sei lá, complementar a nossa profissão e que nos dê prazer? No início foi isso. Era isso. Era um vídeo por semana. Toda sexta-feira saiu um vídeo. Depois a gente criou o podcast, que era toda segunda-feira. Após 72 episódios, o podcast morreu e nunca mais conseguiu ganhar de novo. Teve um pequeno revival aí, mas... Mas era isso, basicamente. Só que a gente descobriu que, depois de um tempo, quando você faz uma coisa com seriedade, sem pensar em dinheiro, mas você faz aquilo de uma forma apaixonada, invariavelmente aquilo vai te dar retorno uma hora ou outra. É. E foi o que aconteceu com a gente, sabe? Então eu acho que tudo se começa quando a gente tem a noção básica de que trabalhar com amor é igual a dinheiro. Dinheiro significa o quê? Liberdade, pra você poder viver a sua vida. E aí, isso é igual a felicidade. Então a gente fazia o Poc Nankin porque a gente era feliz fazendo o Poc Nankin. A gente vive numa sociedade, Bruninho, que ela valoriza muito a questão do dinheiro, né? A sociedade como um todo, ela é moldada em torno disso. E certo ou errado, ela sim que ela é. Se não adianta você negar isso. Toda ela funciona. Aí se você escolhe aquilo que você vai fazer o resto da sua vida, moldado em cima disso também, corre-se o risco muito grave de você ser infeliz. Sim. Você tem que imaginar que o dinheiro é um meio e não um fim. Exatamente. A gente nunca pensou e ainda não pensa em ganhar fortuna fazendo o que a gente faz. Mas é isso. É fazer uma coisa que a gente gosta, ter independência financeira e sobreviver disso. Acho que o nosso lance é como sobreviver fazendo o que a gente mais gosta, que é falar e produzir quadrinhos. Infelizmente, deu certo. Aí teve um período dessa nossa trajetória, a gente ficou fazendo pop em 2009, em 2010. Lá pra 2011, a gente virou uma chavinha e percebeu. Eu acho que os quadrinhos podem ser um meio de vida pra nós. É isso. Foi isso que a gente aconteceu. Aí nós percebemos a nossa motivação. Pô, a gente ama muito falar de quadrinhos. O que começou como um hobby, pipoca era um hobby, a gente percebeu que podia ser um trabalho. E era um sonho ser um trabalho. Já pensou poder viver disso? Nossa! Dedicar essas oito horas que a gente dedica pras outras profissões, pras outros patrões, pra nós mesmos. E a gente se encontrava nos bares, ia tomar um açaí ou coisa assim. Lá era Araquara ainda, com uma galera que tava lá. E aí a gente ficava horas e horas falando sobre isso. A gente percebia que outras pessoas queriam escutar também, queriam falar. Quer dizer, quando você começa a ter essa interação, você percebe que existe, que você pode abrir isso num macro-universo e falar assim, pô, tem mais gente querendo escutar sobre isso. É um assunto que pode ter relevância. E estamos falando lá em 2011, as coisas estavam ainda começando a engatinhar em termos dessa explosão de cultura pop que a gente vive hoje. Tava engatinhando, pode crer, cara. Só que não bastava só falar disso. Como entrar no mercado editorial, que sempre foi uma coisa que a gente quis fazer, né? E esses passos começaram aí em 2011, né? 2011. Aí foi onde a gente até buscou inspirações pra fazer o nosso slogan hoje, né? Que é tentamos transmitir a alegria que os quadrinhos nos dão. Foi lá em 2011, eu lembro direitinho, que um belo dia, lendo um gibi, eu falei assim, caraca, alguém aqui no Brasil faz isso? Isso não se traduz sozinho, isso não se diz sozinho, alguém faz isso? Quem que faz isso? Aí teve o lance da gente tentar, bom, abrir a nossa própria editora, através do show que o Alexandre começou a fazer, do Charlie Brown Jr. lá em Araraquara. História contada no final do podcast. Exatamente. O lucro daquele show, a gente ia fazer a nossa editora, o show não deu certo, como muitos de vocês sabem, quer ouvir a história, vai pro nosso site e ouvir o podcast. E hoje a gente até percebe que ainda bem que não deu certo, porque a gente não tinha competência pra editar um quadrinho. Não tinha experiência mesmo. Não tinha nenhuma experiência, né? Mas a gente já tinha a nossa motivação. E existe uma frase muito famosa que fala, a motivação transforma uma pessoa mediana em um gênio. Isso é uma frase do Napoleon Hill, né? Do quem pensa e enriquece. E a gente já tinha a nossa motivação. Então nada ia nos impedir de entrar nesse ramo aí, mano. A gente foi, que foi, que foi, que foi e entramos. E elas vão pro nosso segundo tópico, né? Ter noção dos seus talentos e competência. Você não pode começar um negócio próprio sem dominar aquele assunto. Lembra quando eu tinha a ideia de que eu ia pra uma fazenda? Queria criar gado. Bruno veio com essa história na época. Acho que eu vou ser feliz criando gado e comercializando e tal. Porque eu tinha um parente que fazia isso e ganhava o dinheiro. Eu falei, Bruno, você nunca encostou numa vaca? Você nunca tirou um leite? Você não sabe nada? Você não sabe nem do que ele serve mesmo? Aí eu vi o meu parente ganhando dinheiro com isso. Eu falei, vou fazer isso também. Mas não, eu não tenho competência nenhuma pra isso. Isso é importante pelo seguinte, a gente mencionou que nós transformamos o nosso hobby num nosso meio de vida. Então é importante você amar aquilo e dar pra você ganhar dinheiro com aquilo e tal. Aí a pessoa que tá do outro lado, ela fala assim, olha, então eu adoro jogar bola, eu jogo bola na quarta e na sexta com meus amigos e vou ser um jogador profissional. Vou pedir demissão e vou virar um profissional. Calma, gente. Não é isso também. Não é assim, eu sei que você ama isso. Eu sei que você ama jogar bola. Mas você precisa ter competência. Tudo é treino, tudo é preparação. E nem sempre é o hobby que precisa se tornar um trabalho. O hobby pode ser um hobby. O hobby pode continuar sendo um hobby. Tipo, eu gosto muito de jogar videogame, mas eu não quero levar isso, abrir um canal de videogame. Tá fazendo isso errado então, porque tem quadro sobre videogame aqui no nosso canal. Mas é um programa por mês. E você não quer criar videogame? Isso, eu não quero criar videogame, vender videogame, abrir uma empresa de videogame. Eu gosto daquilo lá ser o hobby. Então o cara às vezes tem o hobby de quadrinho, mas eu sei fazer, eu sei gerenciar um banco, sei lá, aí o cara trabalha no banco, porque o cara gosta de ser gerente, sabe? E aí uma coisa é a seguinte, se a sua vida... Encontre sua motivação, né? Se a sua vida, qualquer que seja ela, te faz infeliz, você tem que mudar. É isso, Ale. Você tem que mudar, porque o seu bem-estar está intrinsecamente ligado a isso. É. Mas, não necessariamente você tem que mudar, porque você quer transformar o seu hobby no seu meio de vida. Vocês percebem? É uma equação bastante capriciosa. A gente precisa ter lucidez e bom senso nisso. A gente tem bom senso também de entender que nós aqui tivemos privilégios também, né? Sim, somos totalmente privilegiados. Como homem brancos de classe média... Pudemos estudar... A acesso à educação, a informação, né? Tem muita gente que infelizmente não tem isso, né? Não tem. Tem uns obstáculos muito maiores do que os nossos aqui. Muitos maiores, mas essa pessoa também tem que ficar de olho, aproveitar a oportunidade e assim que surgiu uma, tentar agarrar e ir melhorando, ir acertando o percurso dela, né? E sempre acreditar em você mesmo. Sempre, galera. Isso é super importante. Por exemplo, o Pipoca e Nankin, para dar o primeiro centavo de verdade, assim, que fez a gente poder se sustentar, demorou sete anos. É isso. Nós vamos chegar lá. Sete anos com a gente fazendo isso sem ganhar um centavo, porque a gente amava. Então, se você ama parado, você vai fazer aquilo de graça. Nem que seja de graça, você vai fazer. Foi o nosso caso aqui, né? Mas a gente tinha que começar um negócio e a gente precisava ganhar experiência, né? Ganhar experiência, ganhar competência naquela área. A gente começou a buscar coisas para fazer. Então, o primeiro passo foi a trilogia Quadrinhos no Cinema com a Editora Generale, que a gente lançou três livros. Então, fazer aqueles livros nos deu experiência. Sim. O primeiro eu fiz capa. O segundo, eu e o Daniel editamos o livro inteiro. Diagramamos tudo. Além de escrevermos, a gente diagramou tudo. Nos auto-editamos, tivemos ajuda na editora, mas tivemos que conversar muito entre a gente o que é pertinente, o que não é para cada um desses livros aí, né? E esses livros colocou a gente no mapa. Isso daí foi muito importante também. Era uma publicação, tem peso isso, saca? Aí surgiu o convite para o Alexandre entrar na Mythos para trabalhar dentro da redação que cuidava da DC Comics, da Panini. Eu me convidei, né? Digamos assim. Eu fui lá e me convidei. O cara falou que estava buscando um trabalho de tradutor e o Ale já traduzia livros para essa mesma... Eu me ofereci como tradutor e ele falou, o Levi Trindade... Ah, foi isso. Falou, ó, tem uma vaga para editora assistente. E aí, abracei, né? Falou assim, vamos lá, vamos lá porque eu quero fazer essa parada. É, eu lembro de uma história que o Ale me contou que logo no começo, teve um dia que você estava chegando muito atrasado, você estava atrasado e você foi correndo para chegar no horário, tá ligado? Para mostrar serviço. Primeira, segunda semana. E chegou-se transpirando muito lá na Mythos, aí os caras falaram, nossa, por que você correu tanto assim? Ah, eu não queria chegar atrasado. Não, relaxa, não tem problema você chegar atrasado uma vez. Foi o Fernando Lopes, que está lá até hoje. Está lá ainda. Eu cheguei, não, no horário, ufa, só tinha eu, né, editora, né? Dali a uns 15 minutos, chegou o Fernando Lopes. Chegou ele, chegou depois. O Alexandre falou assim, então, Alexandre, por que você passou correndo por mim? Eu te vi, você nem me viu, né? Eu falei, não, não te vi, cara. Aí eu sei, você passou destrambelhado aí, cara. Por que você passou correndo? Porque a gente queria mostrar serviço, aprender, fazer as coisas direito. O que está certo, né? Está certo, a gente tem que fazer isso. Ele tem essa loção depois de ir na empresa que calma, não precisa. Só que se nós estamos começando agora, pô, tem que correr atrás. Chegou suado, pô. Tem que correr atrás, né? Então a gente passou por algumas experiências em outras empresas que nos deram o know-how para sentir firmeza na hora de abrir a nossa própria editora, né? O Daniel trabalhou um pouquinho na Editora Edra, no começo aqui em São Paulo. Eu trabalhei dois anos na Comics, no marketing da loja Comics. O Alê traduziu muito para a Editora Generale e para outras também. Eu trabalhei lá, mas eu traduzi bastante, aprendi processo editorial, publiquei vários livros lá por eles. Enfim, você vai se embrenhando na área da forma como você pode. Isso. Muita gente pergunta, ah, o que eu vou fazer? O seu caminho é seu. Não somos nós, temos que dizer qual é o seu caminho. Ele é seu. A gente trilhou esse. Não quer dizer que vai funcionar para você? O Pipoca, por exemplo, nunca teria nascido se lá na Uniara, onde eu estudei, eu não tivesse me oferecido para abrir um programa dentro do núcleo de TV deles. Eles tinham um núcleo de TV, eu vi aquela possibilidade e falei, eu queria falar de quadrinhos e cinema na TV. Tem lugar na programação? Eu agarrei uma oportunidade lá, criei um programa. No episódio 13, claro, isso. Aí a bomboneta bateu asas. 11 anos depois, 12 anos depois. 12 anos depois, nós estamos aqui com a editora ganhando a vida nisso, cara. Se eu não tivesse aproveitado a brecha, a oportunidade que a faculdade me ofereceu lá atrás... E não tem problema começar pequeno, né? É importante você começar pequeno, assim, em programa universitário, sem pretensões e tal, muitas vezes a pessoa tem uma oportunidade na frente dela e ela despreza, ela deixa passar, ah, não, isso aqui não, é muito pequenininho, eu queria algo maior, eu queria algo sei o que lá e tal. Não, abraça todas as oportunidades e trabalhe duro e seja legal com as pessoas. Além de você ter que trabalhar direito em todas as oportunidades, em todas as chances que você tiver, seja sempre muito legal com as pessoas. É isso que, por exemplo, trouxe a nossa amizade, a gente foi legal um com o outro no primeiro encontro que a gente teve, abriu a porta da Mitsu pelo aletecido legal com o Levi. Aí o Danielzinho foi, depois eu fui, nós três entramos lá. Então eu acho que uma tônica que eu sigo na vida é essa, trabalhe duro e seja legal com as pessoas, com todo mundo. É isso aí, mano. E aí nós três procuramos entrar nessa área, novamente pelo mesmo motivo que nos fez abrir o canal lá atrás, Amor aos Quadrinhos. Então a gente queria trabalhar com isso e lá fomos nós, né? E esse período mitos planilha foi uma experiência fantástica que ficamos ali um bom tempo aprendendo tudo, tudo que dava mesmo. Foi uma verdadeira escola. Uma escola, uma formação mesmo. Nesse meio tempo tivemos outras experiências, o Ale continuou traduzindo para outras editoras, o Bruno fez frila para outras coisas também. Eu ajudei a fundar a editora Mino, por exemplo, participei lá. Então é sempre tentando fazer alguma coisa em prol da nossa paixão, que são os quadrinhos. E no mesmo tempo o canal seguindo. Seguindo, seguindo. O canal se hidalada de troco. Nesse processo você vai adquirindo expertise. Eu me recordo numa palestra que eu vi do Amir Klink, eu já falei disso? Não. Amir Klink é um baita de um navegador sensacional. Hoje ele está mais calminho, já está com mais idade. Mas ele tem uma carreira meteórica, excepcional, que eu amo estudar a carreira dele. Assisti uma palestra com ele e ele falou algo que foi fundamental. Ele disse assim, pô, você cruzou o Atlântico a remo. As pessoas quando chamavam ele de aventureiro, ele ficava pé da vida, cara. Ele ficava maluco. Eu não sou aventureiro. Eu não peguei um barquinho a remo e simplesmente cruzei o Atlântico. Não risquei. Eu estudei tudo aquilo. Treinei dias para fazer aquilo, né? Primeiro estava na forma física, excepcional para conseguir fazer aquilo. Ele projetou o barco, projetou a rota dele. Foi tudo, foram três meses para executar a tarefa, mas foi mais de um ano de planejamento. Então ele não foi aventureiro. E quando você cai de cabeça num negócio sem saber nada dele, é onde você pode se estrepar. A gente já falou isso antes. Então de 2011 a 2017, a gente ficou adquirindo conhecimento. Adquirindo conhecimento e uma hora a gente percebeu que esse conhecimento adquirido, somado aos oito anos que o canal já tinha de público formado e também somado ao conhecimento que a gente tinha de colecionador, a gente coleciona quadrinho a vida inteira. Isso é muito importante falar. A gente entende esse mercado, entende o gosto do público, a gente colecionou a vida inteira. Então somando tudo isso, a gente se ligou que, bom, a gente pode abrir a nossa própria editora. E é importante dizer que quando nós entramos na Mythos, isso não estava planejado nunca. Nossa, nem de longe. Tipo, vamos entrar lá porque a gente tem que ganhar conhecimento para abrir a nossa editora. Não, senhor. Quando nós entramos lá, era tipo, posso fazer isso a vida toda. Chegamos no auge mesmo, né? É, cara. Posso fazer isso o resto da minha vida, estou de boas. Você estava editando o Lobo Solitário? O Dragon Ball. Você estava editando o Dragon Ball? Eu fico nesse emprego porré da minha vida, mano. Eu estava editando o Batman, a gente estava editando o Superman. Quando eu vi que eu estava editando o Monstro do Panto, meu nome estava lá como editor, eu falei, puta merda, olha, posso aposentar. É um tempo muito da hora, estável, saca? De boa, mano. A gente podia estar lá, não entramos com essa visão, com essa ideia. Apesar de termos tido esse sonho lá atrás no show do Charlie Brown, depois que o show do Charlie Brown afragou e tal, isso morreu na gente. Beleza, agora estamos aqui, não precisamos mais se arriscar e tal. Vamos ficar de boas aqui. Mas chega um ponto em que a gente, pô, nós sabemos agora editar um livro do zero. Mandar um PDF para a gráfica, fazer tudo certinho. Temos um público no canal. A gente vende muito pelas indicações que são dadas no canal. A gente entende do mercado. Pô, nós podemos fazer isso para nós mesmos. Podemos virar empresário aí, né, cara? Pelo menos umas 12 pessoas vão comprar um livro nosso, vai. Pelo menos umas 12 pessoas. A gente pensou, umas 500 pessoas vão comprar. Não era uma pretensão descomunal, galera. Era uma tiragem pequena, um pensamento muito pequeno, modesto. Nós nem pensamos em pedir as contas na época. Não. Agora, vamos para o terceiro passo. Para começar um negócio do zero, você precisa de renda extra. Isso. Não tem jeito, galera. Então, o que acontece? Para abrir uma empresa, não é barato. Custa dinheiro. Para imprimir um gibi, custa dinheiro. Pagar a direita autoral, custa dinheiro. Arquivos digitais, custa dinheiro. Tudo isso custa. E de onde nós vamos tirar o dinheiro? O nosso salário dava para pagar as contas do mês, lá de casa. Cada um, sua família. Era isso. Então, a gente vai de renda extra. Qual foi a nossa renda extra? Associados da Amazon. Exatamente. Que surgiu um ano antes, em 2016. A gente começou como associado em 2015, não me recordo mais. Acho que em 2016. Depois que a gente comprou câmera, comprou som, comprou luz, tudo a estrutura para melhorar o canal, nós falamos assim, pô, nós temos duas opções. Ou a gente divide os associados agora entre nós. A gente até fez isso por dois meses. A gente fez isso algumas vezes. Porque era muito fascinante. Você fala, nossa, consegui um dinheiro extra aqui. Tem um dinheiro extra aqui. Pude parar de fazer um frila que estava consumindo muito do meu tempo. Pô, e ganhei um dinheirinho. Ganhei um dinheirinho. Foi legal. Mas rapidamente, depois desses dois, três meses, botamos a mão na consciência e falamos, não, é a oportunidade. Olha só. O dinheiro extra que está entrando. O dinheiro extra está entrando. Reconhecer a oportunidade, né? Agora a gente sabe fazer, a gente sabe divulgar e temos essa possibilidade de verba nesse curto prazo. Como uma verba extra entrando. Nós três conseguimos sustentar com os frilas e o salário. Como você vai monetizar o seu negócio? É sempre importante pensar isso. A gente não recorreu a investidores, nem a empréstimo, nem nada. Foi vamos juntar dinheiro para não ter problema com ninguém, para não ter rabo preso em lugar nenhum e fazer um negócio no nosso esquema aqui. Não pegar empréstimo no banco, nada. Não, de jeito nenhum. BNDES, nada. Mas se esse for o seu caminho, também não tem problema. Calcule. Às vezes o juro da dívida é mais baixo do que o seu lucro, que você vai ganhar e aí compensa. E é isso. Às vezes tem um milionário disposto a apoiar você, investir em você, abraça todas as oportunidades. Muitas startups começam assim. Exatamente. A maioria, né? A maioria. A maioria começa assim. É difícil você começar com uma renda lá, com um aporte inicial grande. E nós ficamos um ano guardando, guardando, quase um ano, guardando esse dinheiro, né? Aí beleza, tamo lá com a grana em volta, galera. E agora? O próximo passo. Abrir o negócio, vamos começar. Vamos dar o negócio. Abrimos, lançamos dois, três livros. Lançamos espadas. Com o dinheiro do espadas, lançamos o canon. Com o dinheiro do canon, Moby Dick. E aí foi com o dinheiro do canon que a gente já tinha pra fazer, além do próximo, o outro. Isso. O Beats of Burning. Aí chegou o momento em que a gente tem que falar assim, e agora? Ou eu aposto de vez desse negócio e peço a Bias Cota, ou o negócio nunca vai pra frente. O que que eu faço? Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Chegamos ali na hora de dar o pulo, não. Vai pro lado de paraquedas ou não. Esse pulo coincidiu com a primeira expansão da empresa, porque a gente tinha dois títulos que ficaram fortes, realmente fortes. O espadas e o canon. Não, não. Posteriormente, o Alan Moore e o Conan. Ah, verdade. Então a gente falou assim, olha, a gente tem... Já tava com a licença, né? Não tava publicado ainda. É, já tava com a licença. A gente reconheceu nesses títulos uma possibilidade de expansão, que falou assim, olha, a gente associa a expansão que a gente vai ter, ou seja, uma tiragem maior, uma divulgação maior, mais visibilidade. A gente associa isso à possibilidade de pedir as contas. É. É, vendo o resultado dos primeiros livros, tivemos segurança pra dar esse próximo passo. Porque é isso, você precisa de segurança. Segurança. E a segurança principal nesse caso é financeira. Financeira. Saber fazer e ter esse dinheiro, ter a colchoada, essa rede de segurança mesmo pra você poder dar esse pulo. E tem muita gente que pode argumentar que segurança é ilusória. E até certo ponto eu entendo o que essas pessoas estão falando. Mas o Danielzinho tá dizendo que você não pode simplesmente pular do precipício. Isso. Ainda mais sem ter um paraquedas. Se você tiver um reserva, melhor ainda. E essa decisão a gente só tomou baseado na estatística, na análise dos primeiros livros. Quando a gente pensava lá que ia 12 pessoas iam comprar, 500 pessoas iam comprar. O que era pra ser um quadrinho por semestre, um quadrinho a cada quatro meses, pô, dá pra fazer um por mês. Um por mês. Então baseado em dados. A gente tinha a Amazon, com a parceira nossa até hoje, que comprava a cidade. Exatamente. Tem um cliente bom comprando e pedindo mais. Então baseado nos resultados, nessas estatísticas que demos esse passo a mais. Então o primeiro passo é se acreditar que o negócio vai dar certo. A gente olhou, com base em tudo isso que o Danielzinho falou, acreditou. Não, pipoca tem como dar certo sim. Tem como. Aí eu pedi as contas do emprego primeiro, saí lá, eu casei, eu pedi as contas no dia seguinte que foi meu casamento. E aí... Que libertador, né? E eu tava casado e desempregado. E aí beleza, começa. Só que aquilo que vocês falaram, eu tinha uma rendinha extra guardada. Sabe aquela, o pé de meia? Sim, sim. Isso é importante, porque eu pensei assim, se der errado, eu consigo ter esse pé de meia que eu não vou deixar de ver o aluguel no mês seguinte e o condomínio eu consigo pagar por dois, três meses. O bom é você ter uma segurança, o seu custo mensal vezes três, pelo menos. Não era o que eu tinha na época, nem vocês, mas a gente tinha associados Amazon que pingava também todo mês. E antes a gente não dividia pra abrir a empresa, agora, bom, se der errado, a gente divide esses primeiros associados e se torna o nosso salário, basicamente, né? Então a gente tinha essa segurança. Depois de um tempo, acho que dois meses, eu saí em julho, você saiu em outubro. É, eu lembro que eu voltei de umas férias e nas férias eu pensei muito nessa decisão, faço conta, não sei o que, conversei muito com a minha esposa, cheguei das férias, pedi as contas também. Isso. Eu saí em fevereiro. Fevereiro, quando a gente tava alugando essa sala aqui, você saiu, na hora que terminou seu aviso prévio, você veio pra cá. Exatamente. Já estávamos com a sala e aí agora é isso, galera. Tamo no mundão. Temos que fazer isso aqui virar, velho. Muita liberdade, mas muito medo também. E você acha que ficou fácil? Não. Você acha que ficou fácil? Não. No contrário, você trabalha o triplo no negócio, né, mano? E aí, gente, beleza. A gente abriu, a gente tá no passo 3, a gente abriu a empresa tal. Mas, quando você abre uma empresa, né, quando você dá esse salto, você tem que se sentir seguro pra fazer aquilo, como a gente acabou de falar tudo isso. Mas também é importante você identificar uma coisa. Toda empresa, ela nasce pra resolver um problema e atender uma demanda. Qual é o problema que sua empresa vai resolver e qual a demanda que você vai atingir? Então, você tem que identificar isso e saber que você tem competência pra atender aquela demanda. Identifica o problema e, ó, eu consigo resolver aquele problema. Aí você vai e abre a tua empresa, tá? Então, a princípio, por que nós decidimos abrir a editora com a Kinequim? Pra responder uma questão que a gente tava toda vez erguendo nos nossos vídeos no canal. E quando a gente se ligou que a gente podia responder aquela questão, foi onde a gente deu o estalo de abrir a editora. E a questão na época era, como tantas excelentes HQs de autores tão incríveis não estão sendo publicados no Brasil? Por que a gente fazia essa pergunta? Porque somos colecionadores. Isso. A gente quer esse tipo de obra, esse tipo de autor, nessas edições maravilhosas, na nossa coleção. É pra responder primeiro ao nosso coração. É, a gente olhava o mercado de fora e falava, mano, ó os caras, os caras tem a trilogia em calo, num formato maravilhoso. Os caras tem encadernados do Esteban Maroto, tem cinco por infinito sendo publicado. Como é que não sai Conan compilado com tudo que o Howard fez? Com tudo! Com capa do Frazeta. É, como é que não sai Wollywood? Como é que a coleção clássica da Cercaruga Ninja não sai no Brasil? É isso. Era isso que a gente... Nem Jack Kirby era publicado. Não era, não tinha. Com tudo que ele fez na Marvel, caramba. Hoje tem Omnibus aí à vontade, tem um monte de coisa. Isso, a não tinha. Não era, galera. Então nós surgimos pra isso, pra responder essa pergunta. E como a gente falou, depois de muito tempo trabalhando nessa área, a gente sentiu que dava pra suprir essa lacuna aí, né? E a gente entendia do mercado também como colecionadores, né? Então a gente tinha o veículo de comunicação com o público, onde a gente... Então, o canal divulgaria esses autores e a editora lançaria eles. Então era o combo perfeito, né, velho? Sim. No final das contas, né? O canal ajudou muito. Uma coisa não existe sem a outra hoje pra nós aqui. Canal e editora são uma simbiose perfeita. Uma engrenagem que se você tira uma da outra, desmolta a máquina, entendeu? E aí, outra coisa também, né? Uma postura que a gente tem como empresa, que é crucial também pra resolver a segunda demanda que a gente identificou, né? O segundo problema que a gente tinha que resolver. Uma postura que a gente tem é a de não competir com os demais players, né? Pra usar um jargão aí do meio empresarial. Com as demais empresas do nosso nicho de mercado. Então o canal continua falando das outras editoras. Continua indicando o quadrinho. Por causa do seguinte, a gente queria somar, a gente já usou essa analogia no canal, o mercado é uma tortinha. A gente queria fazer a torta aumentar e não ficar lutando pelos mesmos pedaços daquela pequena torta. Porque o mercado, ele é tão pequenininho, tão pequenininho, que pra gente poder continuar crescendo como empresa, tem que aumentar ele. O nicho de quadrinho é minúsculo. Então, pô, o que nós podemos fazer pra aumentar esse nicho? Levar o quadrinho pra mais gente. Exato. Então como o canal, a gente continua trazendo gente nova aqui. O canal, quando começou a editora, tinha 70 mil inscritos. Hoje estamos com mais de 250 mil. Olha o tanto que a gente já trouxe de gente pra se interessar com os quadrinhos. Comenta aí. Você começou a ler quadrinhos, foi por causa da editora Poc Nankin? Por causa do canal Poc Nankin? Vamos adorar saber disso. Muita gente nos diz isso e a gente ganha via quando houve esse tipo de comentário. Então comenta aí embaixo se esse é o seu caso. Então essa era a segunda demanda. E a gente sente hoje, modéstia à parte, que a nossa presença, depois que a gente namorou a editora de 2017, a editora nasceu em abril ou maio de 2017. Aqueceu o mercado pra caramba, mano. A torta já tá crescendo muito desde que a gente abriu a editora. Ou seja, nós estamos fazendo alguma coisa certa, né, velho? Um monte de editoras surgiu de novo e hoje já tem mais empresas fazendo a mesma pergunta que a gente fazia lá atrás e ajudando a responder e trazendo autores que nunca viam. Sérgio Top, por exemplo, vindo pra caramba com a editora Figura. Várias editoras... Brecht com a Comic Zone. Várias editoras surgiram e editoras que já existiam antes da gente, já estavam consolidados no mercado, começaram a modificar a sua forma de se comunicar com o público, a sua forma de apresentar os seus produtos. Começaram a fazer isso depois que o nosso modelo de serviço começou a funcionar. Começou a mostrar a hora. E eu digo isso na maior tranquilidade e sem qualquer prepotência. Sim, não estamos querendo ser prepotentes nem nada. Mas é identificar que, pô, o que a gente fez funcionou. Pô, os caras mostraram que dá pra lançar Estevão Maroto sem tomar prejuízo. Outras editoras começaram a buscar clássicos pra publicar também. Começaram a abrir seus próprios canais, começaram a pensar diferente. A Panini começou a lançar clássico de lá pra cá, de 2017. Antes não tinha. Começou... Coleção John Byrne, Jack Kirby... Começou a pensar edição de luxo também, sabe? Pra esse outro mercado, mercado do colecionador mesmo, né, cara? Então tudo deu uma mudada aí com o Pipoca e Nanquim na jogada. Claro que sempre teve o Capadora, isso daí sempre existiu, tá? Mas a edição de colecionador realmente começou a modificar. Sim, sim. E o tanto de editora que surgiu depois de 2017 pra cá, né? A gente separou alguns nomes, né? Comic Zone, Trem Fantasma, Heroica, Hyperion, Graffiti, 85, Universo Fantástico, Tundra, Script, TIE, Super Prumo, Risco HQ, Ultimato do Bacon, até Conrad voltou com o time renovado, se reestruturou tudo. A maior parte desses caras aí são os nossos amigos. A gente indicou, tem vídeo aqui no canal indicando essas editoras. Além de indicar as obras dessas editoras, a gente passa contato de gráfica, divide essas experiências do negócio mesmo pra fomentar o mercado como um todo. E a gente realmente dá as boas-vindas pra essas novas editoras, né? Que isso, quanto mais, melhor. A gente não vê como concorrência. Quando alguém lança um produto próximo, a gente compra e faz links. É interessante, né? Quando você faz os links das suas publicações com as das outras editoras. Porque às vezes as outras editoras estão divulgando pra um público que não é seu. E a chance desse público chegar em você é muito grande. Muito grande. Porque o interesse é o mesmo. Você viu o Flávio Colim, que a gente lançou o Terror do Inferno Verde dele. E agora outras editoras estão lançando o Flávio Colim. E a gente falou disso na nossa saga da editora e tal. E que bom que a gente como colecionador quer mais Colim na estante. Um movimento de muita gente falando de Colim. Se os caras não conhecerem o Pipoca e Nanquim, uma hora eles vão chegar porque as outras editoras estão falando Flávio Colim. Exatamente. Às vezes o cara vê o Flávio Colim por causa do trabalho da editora Figura, por exemplo. Ah, gostei, quero saber mais Colim, vai pro YouTube, bate pro nosso canal. E vice-versa, né? A gente também leva muito público pra eles e aí o mercado se retroalimenta. E isso tudo também por causa do nosso canal, né gente? A gente sempre tem em mente que o trabalho raiz que a gente fazia de antes da editora tem que continuar acontecendo, né? E uma outra coisa, falando em canal agora, o quinto tópico. A gente não pode parar de se atualizar na internet. Isso é crucial, mano. E aí eu aproveito pra puxar aqui um grande parceiro que a gente tem que é a Alura! O momento Alura, a maior escola de cursos tecnológicos à distância do Brasil, galera. A Alura tá repleta de cursos em sua plataforma de gestão, de marketing, de programação, de UX. Coisas para o meio digital, para a internet. Eu tô fazendo Alura, velho. Verdade, né? Eu tô fazendo Alura. Eles têm curso lá pra você administrar melhor uma conta de Instagram, por exemplo. Pra você saber usar o Google Analytics, o Google AdSense. E a gente aprende com isso. São dificuldades que a gente tem. E são cursos bem legais, bem focados, sempre ministrados por profissionais qualificados, né? E isso que é uma parada legal da Alura. Os cursos são direcionados, são focados. Você estuda rápida e a cada curso que você faz, você adquire uma nova habilidade. A plataforma é sensacional. Uma aula já leva pra outra, que já leva pra outra. Você termina aquele curso e já tem uma recomendação do próximo que você pode fazer, que vai agregar ainda mais conhecimento naquele assunto que você tá tratando ali, sabe? E essa habilidade pode ser o estopim pra você descobrir uma carreira nova. Dar esse passo novo rumo a uma vida completamente diferente. Que foi o que a gente fez lá atrás. A gente passa essa experiência nossa pra vocês, mas olha quantas oportunidades, quantos mercados diferentes vocês podem desbravar tendo as ferramentas corretas. E a Alura é um excelente ponto de partida, né? Cada habilidade lá aumenta muito a sua chance de entrar no mercado de trabalho e de conseguir um upgrade na sua carreira, viu? Aqui na descrição desse vídeo vai ter o link do nosso parceiro. Tá escrito também aqui na tela, se você tá no celular, aí você já digita certinho isso daqui. Vai pelo nosso link, que você dá uma moral aqui. E a Alura percebe que a parceria com o Pipoca dá resultados, beleza, pessoal? Tinha gente que entrou na Alura e não sabia nada de design, nada de UX. E hoje tá aí escrevendo artigos sobre o assunto e ganhando dinheiro nessa área, sabe? Tanto é que nessa página da Alura vocês vão ver relatos de pessoas que tiveram a vida completamente mudada, encontraram novas possibilidades na carreira por conta desses cursos aí. E o link também te dá 10% de desconto na matrícula. É isso. Valeu, Alura, pelo apoio e obrigado pelos cursos que estou aprendendo com vocês também. Voltando ao que nós estávamos falando, né? O quinto tópico aqui do nosso bate-papo, se manter atualizado. Uma coisa que a gente tem que ter noção é que o YouTube é um patrão também nosso. E ele tem o algoritmo. E se a gente não atende o algoritmo, o YouTube joga nós de castigo lá pro canto e não divulga o vídeo. É difícil pra caramba você gerenciar isso, sabe? Existem duas coisas que tem que ficar muito atentos no YouTube, que é o watch time e o click to rate, né? E o CTR. Essas são as coisas mais valorizadas pelo algoritmo. Se você não tiver tempo, bastante tempo de vídeo assistido, o YouTube não gosta de você. Se você não fizer as pessoas clicarem nas suas thumbs, clicarem no seu vídeo, o YouTube também não vai gostar de você. Então a gente está sempre pensando nisso. Como melhorar o watch time e como melhorar o CTR. E pra isso você tem que se dividir produzindo três tipos de conteúdo diferente, que é o Hiro, o Hub e o Help. Tem muita gente que às vezes reclama do nosso conteúdo do canal, né? Ah, eu não queria ver um nubificador total. Ah, eu não queria ver o vídeo de vocês descendo a lenha num filme que vocês não gostaram. Vocês podiam estar produzindo um outro conteúdo. Mas isso é difícil, gente. Agradar todo mundo nunca se agrada. Por isso que a programação é extensa. Nós temos três vídeos por semana, muitas vezes com vídeos extras aqui. Saga de editora, todos são extras. A gente sabe que é um assunto que não interessa a todo mundo. Então é sempre vídeo extra. Mas é isso. Apostando em mais variedade, tem mais chance de agradar o maior número de pessoas possível, né? Tanto é que a gente toma muito esse cuidado na programação do canal e também no nosso catálogo editorial. É um catálogo muito diversificado, pra atender diversos públicos aí. E o que é o Hub, o Hiro e o Help, né? O Hub é aquele conteúdo frequente que agrada o inscrito que tá lá. Você se inscreveu no Pokeran King, muito provavelmente, pra saber de quadrinhos e cinema, certo? Então, temos que lançar vídeos sobre esses assuntos, pra que você não se arrependa da sua inscrição e continue nos assistindo. Então, sei lá, aquele vídeo do Tarzan, Papel Jornal do Tarzan, uma hora e pouco de conteúdo histórico pra caramba. Toda a playlist Papel Jornal sobre quadrinhos antigos da coleção do Alexandre, a história da Ima de Comics, o... Mestres da Dona Arte, né? O outro quadro nosso fabuloso. Existe aquele cara que assiste todos os vídeos. Claro. Existe aquela pessoa que entra pra assistir material antigo. Existe uma pessoa que quer acompanhar os lançamentos. Os lançamentos de filme, né? Outra pessoa quer saber sobre o lubrificador total. Existem perfis e existem as pessoas que assistem tudo. A gente vai atender ao re-assistir Nome-Aranha, re-assistir no Matrix, entregue conteúdo de filme. E a gente agradece... E esse equilíbrio, né? A gente agradece muito a todas as pessoas, mas só ganha beijo do Danielzinho que assiste tudo. Então o hub é esse. É aquele conteúdo que você continua ali colocando pra ser atraente pros inscritos, né? Mas existe um conteúdo que é o conteúdo help. Esse conteúdo é aquele que está sendo pesquisado pelas pessoas. Que o algoritmo do YouTube tá impulsionando porque o pessoal quer saber daquilo. Então é por isso que a gente fala dos... Comenta os episódios das séries da Marvel, por exemplo. Comenta o Snyder Cut, comenta o filme do Venom. Esquadrão suicida e sei lá o que. É, por quê? Porque a galera tá comentando aquilo, tá procurando aquilo no YouTube. O hype, né? É o hype. E aí o cara chega no nosso canal. A gente tem que usar o que tá sendo pesquisado pelas pessoas. E o último conteúdo é o help, é o hero. O hero é um conteúdo mais raro. Isso é o mais difícil de fazer. É, é um vídeo que tem que ser diferenciado, ele tem que ser barulhento. E ele tem que ter potencial pra viralizar. É o vídeo que bomba e traz mais pessoas pro canal. As pessoas acabam se inscrevendo. Então, vira e mexe, a gente faz um hero. Recentemente, o meu fupo estola com o Venom 2 foi um hero. Bateu mais de 60 mil views em dois dias. Embora não seja um conteúdo diferenciado. Tava dentro do hype. Ah, é diferenciado porque você nunca viu o Drago Fupo Estola. Mas o nosso vídeo da Image, por exemplo, foi isso. Também foi. A história da Image. E o vídeo sobre curiosidades do Homem-Aranha que o Bruno fez lá atrás. Isso é o hero, é o maior vídeo do canal. Mais de um milhão de views. É impressionante. Isso é um vídeo hero. É, o vídeo hero é isso. É pra trazer a galera. Muita gente fala, eu me inscrevi no canal por causa daquele seu vídeo no seu quarto detonando o quarteto. Que eu tô lá falando do quarteto e tal. E que é engraçado. É diferente do conteúdo regular do canal, né? É um vídeo que viraliza. Até vira meme, às vezes, né? Isso, vira meme. A galera sai comentando nas redes sociais e tal. E se eu tenho uma crítica ao seu vídeo do Venom, você não tá tão fupistola lá, não, viu? Ô, louco! Não tá, não. Você queria que eu fizesse o quê? O cuspiço da tela? Mas é isso, gente. Vocês não têm noção do quanto é difícil se equilibrar nesses três conteúdos. E é um desafio gigantesco. E necessário. É necessário fazer isso, mas é um desafio gigante. Tocar a editora e o canal ao mesmo tempo. Mano, é 24 horas de trabalho, galera. Vocês não têm noção. Quando a gente falou que trabalha muito mais, no nosso caso, era isso que a gente tava falando. Se fosse só a editora, do jeito que é, já seria um trabalho, assim, brabo. Só o canal, do jeito que é, também seria um trabalho. Só que decidimos juntar essas duas coisas. Toda quarta, sexta e domingo e três livros todo mês. Já chegamos nesse ponto. Ou seja, é difícil, né? E aí vamos pro próximo tópico, o sexto, que é Uma vez patrão, não pense que sua vida ficou fácil e glamurosa. Não, pelo contrário. Bom, agora não tem mais chefe lá, o chefe nosso do que era da Mythos. Não tem mais aquele chefe. Agora eu sou meu patrão. Ô, tô de boa. Agora eu mando, agora tá de boa. Agora eu mando. Posso chegar na hora que eu quiser, posso fazer as coisas na hora que eu quiser. Doce ilusão. Vocês estão loucos, isso não vai acontecer nunca. Você se trabalha muito mais. As coisas, quando você abre o seu negócio, só vão vir por causa do seu esforço. Na Mythos, o Danielzinho dava às 6 horas da tarde, que era o horário que ele era pra ficar. É, 8 horas, eu pago 8 horas, né? 8 horas. Dava às 8 horas, eu posso ir embora. Posso ir embora. Alguém vai fazer isso aqui, tem um responsável, tal, tal. Ou se ninguém fizer, eu faço amanhã. Eu faço amanhã. Isso, isso. Aqui não, aqui não. Se a gente não fizer, não tem quem faz. Não tem quem faz. Danielzinho quer sair mais cedo, mas o agendamento pra entrega na Amazon não tá feito. Se a gente não fizer, não entrega. Não entregou, não fatura. É isso. Não faturou, bau, bau. Não tem leitinho das crianças no final do mês. Então, velho. Você é o primeiro a entrar na tua empresa e o último a sair, galera. E uma empresa tem que ter três itens cruciais pra continuar existindo, de acordo com a nossa visão, né? Tem que ter trabalho, esforço, né? Disciplina e visão de longo prazo. O trabalho é pra fazer as coisas rolarem, como a gente já disse aqui. Disciplina é importantíssimo pra você não dar passo maior que a perna. Quando você abre uma empresa, você vai ganhar um pouco mais. Vai entrar um dinheiro grande no teu caixa. Você vai fazer transações maiores. Antes era só o seu salário que entrava lá. Agora vai entrar a receita de uma venda grande pra Amazon. Entra aquela grana, você já sabe... Não, não é lucro aquilo lá. Nem tudo aquilo é lucro. E nem tudo aquilo é seu salário. Não, não. Exatamente. Aquilo lá é caixa pro próximo trabalho. Você continua fazendo. Mas tem gente que abre a empresa, vê esse dinheiro entrando e já sai comprando PMDATO. Vou comprar uma lancha agora. Vou comprar uma lancha. Confunde pessoa física com pessoa jurídica. Isso. Isso é um problemão, cara. Uma coisa que a gente sempre estabeleceu aqui foi um salário pra nós três. O resto do caixa da empresa é pra pôr pra frente. Pra continuar a seguir nesse trabalho todo. E expandir a editora Pipoca Nangui e o canal, né? É que elabore, gente. Tem que ter. Lembra que nós falamos que o dinheiro não é um meio e sim um fim? O dinheiro aqui, no caso, é um fim pra gente poder continuar trabalhando com o que gosta de maneira segura e por tempo indefinido, né? E aí tem que ter visão de longo prazo, né? Você tem que saber administrar esse fluxo de caixa que tá passando e criar um meio de seguir trabalhando aí por bastante tempo, né? Até, sei lá, vir a Magazine Luiza e comprar nós aqui e fazer alguma coisa. Mas até lá nós temos que seguir trabalhando, né? Então o fluxo de caixa, galera, é o maior gerador de valor em qualquer negócio, tá? Então a gente, aqui no Pipoca, a gente só foi fazendo a coisa evoluir conforme o fluxo de caixa aumentava. Começamos com um GB, Espadas e Bruxas. Não tinha nem o segundo anunciado. Não. Nós não chegamos a abrir uma editora falando, ó, tem oito títulos anunciados aí. Não. Foi um. Com o dinheiro desse um, fizemos outro. Com o dinheiro desse outro, fizemos mais dois. Chegou o ponto de hoje de a gente poder fazer três por mês. E nesse ponto, nosso fluxo de caixa já licenciou 2023 inteiro. Então 2023 a gente já tem um cronograma. A gente já sabe o que vai fazer. É uma empresa muito saudável. É importante ser saudável financeiramente, né? E quando faliu aí a gráfica lá? Puta, imagina. E nós morremos com uma grana preta lá. Se não tem fluxo de caixa, se não tem caixa, se você não tem esse... Quebrava. Você quebrava. Se você não tem essa mentalidade, você quebra. E ainda bem que nós três somos ajuizados nisso. Porque basta um sócio pra levar o negócio pro buraco. Basta um. Nossas competências se complementam muito também, né? Tem um fator sorte da gente ter se encontrado aí que é importantíssimo destacar, né? Lá no passo dois dessa lista aqui, a gente não falou, por exemplo, da nossa formação acadêmica. Eu sou formado em economia, o Alexandre é formado em letras e o Bruno é formado em publicidade. Então olha que time interessante. Olha que reunião de mentes bacana pra fundar o negócio, pra tocar o negócio, né? Então é super importante. É aquilo, esteja sempre preparado e se preparando. Nunca pare de estudar. Esse é um negócio importante. Olha que legal que a gente escreveu aqui, né? O fluxo de caixa é um meio pra gente continuar trabalhando com aquilo que ama. De uma forma rentável, que garanta a nossa liberdade financeira, que nos dá a condição de ter felicidade, que linka com o primeiro item. O dinheiro não é o objetivo. O objetivo é você ser feliz. Pra ser feliz, você tem que ter dinheiro pra poder, né? Pagar, pra poder sobreviver, pra poder comer, pra poder pagar suas paixões, seu hobby e tal. Então é um meio pra gente seguir fazendo aquilo que a gente fez por sete anos sem ganhar um centavo. A gente vai seguir fazendo isso. E aí entramos no tópico final, galera. Você não consegue ter visão de longo prazo, administrar uma empresa, se sua saúde mental não for boa, galera. Então você tem que ter saúde mental pra poder planejar. Isso é fundamental. E quando a gente fala de trabalhar muito, não é romantizando o trabalho árduo, o arco, o arco, o arco, o arco e ficar 12, 14 horas trabalhando por dia, não. É importante você ter saúde mental e procurar isso o tempo inteiro. Inclusive, tendo essa disciplina de tocar uma empresa, é uma autodisciplina também pra você saber como vai trabalhar, organizar seu dia, ter uma rotina de trabalho. Isso é um negócio super importante também, que a gente segue aprendendo, né? É. Problema vai sempre surgir, galera, numa empresa. Aqui nós estamos falando assim, parece que é tudo lindo e maravilhoso. Mas tem problema pra cacete também. Tem problema. O Danielzinho me manda às vezes pra aquele lugar, eu mando o Danielzinho, um vir com o outro, mas vai que vai. É difícil passar um dia inteiro com tudo lindo. Não, não, não. Pelo contrário. Pelas minhas contas, faz três anos que não acontece um dia assim, sem nada. Todo dia tem um incêndio pra você apagar, tem um hater que tia azul que deu na internet, sabe? Esses problemas sempre vão chegar. Mas é importante você ter em mente que isso não pode estressar a empresa, sabe? Isso não pode causar um transtorno de modo que todo mundo trabalhe irritado, trabalhe tenso, sabe? E a gente tem uma coisa que é muito importante aí. Pra ter tranquilidade mental, pra ter saúde mental a planejar, você tem que aprender a quê? A delegar, a confiar. Logo, você tem que valorizar o maior recurso que é a sua empresa depois do fluxo de caixa. Ou até às vezes antes do... Não, antes do fluxo de caixa. Porque sem isso não há fluxo de caixa. Que são os recursos humanos, os seus colaboradores, galera. A gente tem bons letristas, bons tradutores, boas gráficas que participam aqui conosco na parceria, bons fornecedores, bons clientes, bons editores, bons editores de vídeo. A gente tem uma galera legal que trabalha com a gente. E o que a gente faz? Tem que valorizar esses colaboradores o máximo possível. Dar a eles as mesmas condições que a gente busca. É remunerar direito, cara. É, ter a tranquilidade financeira pra viverem felizes, tá ligado? É isso, mano. Remunerar bem, confiar neles, não criar ambiente de estresse. Quando tem um problema, você não pode chegar lá com dois pés no peito e xingando e não sei o que lá. Eu vi isso acontecer em empresas. Assédio moral em assistir empresas. Pelo amor de Deus, gente. Problemas, eles não vão se resolver sozinhos. Eles têm que ser resolvidos. Mas eles vão ser resolvidos da forma correta. Conversando e trabalhando pra resolver esse problema. Ah, tem um problema? Tá certo. Vamos resolver ele. E vão trabalhar pra que ele não torne a acontecer. Não adianta nada você ficar arrumando culpado, botando culpa em alguém, sabe? Esse tipo de coisa causando terror. Então a gente tenta criar um ambiente saudável e que todo mundo seja satisfeito de trabalhar conosco. Quem trabalha com a gente é amigo nosso. Gosta da gente. A gente é legal com todo mundo. É isso, é isso. Trabalhe duro e seja legal com as pessoas. É isso. Isso vale pra qualquer lugar, a qualquer momento, cara. É a máxima. Trata os outros da forma como você gostaria que te tratasse. Perfeito, né? Perfeito. E você vai ver, toda empresa, não tem jeito, galera. Vai ter pessoas que vão gostar do seu produto e vai ter gente que vai falar mal do seu produto. No Pipoca e Nanquim hoje tem um monte de gente que não gosta da gente, que é hater. Você não pode ligar. Eu nunca vou entender essas pessoas. Você não pode ficar dando bola. Segue fazendo o seu trabalho, pensando em quem gosta de você, ignora aquilo lá e as coisas vão dar certo. Faz seu trabalho legal. Hoje tem, por exemplo, a gente não pode se dar ao luxo de ficar estressado, bravo com essas coisas e deixar isso nos afetar. Porque a editora do Pipoca e Nanquim sustenta hoje um monte de famílias, né? Com certeza. Não só as nossas, mas de todos os colaboradores aqui que prestam serviço pra gente, né? De todo mundo. Desde revisora, tradutora, designer, tudo. É uma cadeia de produção bem grande que envolve muita gente. São dezenas de pessoas envolvidas nisso tudo. E a gente tá trazendo alegria pra milhares de pessoas, seja pelos vídeos, seja pelos livros. Isso. Os vídeos são um conteúdo totalmente gratuito. Sempre que a gente lança um livro que a pessoa compra aquele livro, o vídeo vem recheado de informações extras sobre aquilo. O cara vai comprar o livro do Alan Moore. A gente faz um vídeo falando da carreira do Alan Moore, mano. Isso é o conteúdo superbo que a gente apresenta, sabe? Dá pra dizer que estamos transmitindo a alegria que os quadrinhos nos dão? Sim, dão! Objetivo alcançado. E nós não estamos no quinto ano de editor ainda, galera. Nós não estamos no quinto ano aí do quinto ano da editora. É no ano que vem apenas, pessoal. Ou seja, nós temos muito tempo de trabalho árduo pela frente pra aumentar ainda mais essa torta e seguir trazendo mais gente pro meio dos quadrinhos, cara. Muito legal. Eu gosto muito como, por exemplo, o quadro de games que a gente tem aqui, o Dubificador Total. Traz o... Hoje é a principal playlist do canal, inclusive. Olha só. Traz uma galera nova que conhece a gente, acaba ficando no canal por outros que gostou, foi com a nossa cara, interessado em videogame primeiro, mas depois descobre os quadrinhos. É um leitor novo que a gente ganha, cresce o mercado. Fura a bolha. Fura a bolha, exatamente. É muito isso que a gente faz. Aumenta a torta. É, Alexandre. Galera, olha que legal. Bom, foi um vídeo falando da nossa trajetória pra comemorar 12 anos. Esperamos que vocês tenham gostado. 12 anos. Tirado algum proveito. 12 anos. E por que a gente faz metáfora com torta e não com bolo, não é mesmo? É da mesma coisa, não é? 12 anos, gente. 12 anos. Que maravilha. Bolo de aniversário. Exato. Ah, entendi. Vamos sobrar a velhinha. Que delícia. Quanto tempo. Não parece que foi tudo isso. A gente fica extasiado com quanto que a gente já fez, quanta coisa legal. Olha, Alexandre falou tudo. Passa voando. Voando. Quando você tem a sensação de que passa voando, é que tá legal, né? É, e é importante você comemorar todas as suas vitórias. Do jeito que a gente comemora todo o livro que chega, todo o licenciamento que a gente consegue. Ah! Todo o vídeo nosso que fica bem editado. E isso é uma questão também, né? Então, a gente gosta muito de tudo isso que a gente faz e comemora sempre o máximo possível com todos os envolvidos. Isso é uma questão. Muita gente fala, ah, eles hypam tudo, hypam tudo. Não, mano, a gente faz isso. A gente comemora cada conquista, cada lançamento nosso. A vida é feita de pequenos momentos. É, a gente comemora todos. Tudo que a gente tá lançando, a gente gosta. Então, é óbvio que a gente vai falar bem empolgado de tudo que a gente lança. Tudo que a gente lança pra responder... Eu não tô enganando ninguém. Tudo que a gente lança pra responder a pergunta que nós mesmos fizemos. Por que isso não saiu no Brasil? E agora a gente lança. É, é isso. A gente gosta. E acredita que algumas pessoas aí do outro lado também vão gostar. E agradecemos a todos vocês que estão aí do outro lado nos permitindo fazer esse trabalho maravilhoso. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Beleza, pessoal? Valeu, gente. Valeu, gente. Nos vemos aqui pela quarta, sexta e domingo. Tchau. Tchau, tchau.